Nós vamos resolver agora uma questão que eu na prova da ESA, coloque aí nos comentários se você fez de outra maneira aí e deixe aquele seu joinha aí, rapidola. Na figura, o triângulo ABC é um triângulo retângulo, que é o ponto médio de AB, que P é paralelo ABC, sendo AC 30 centímetros do segmento, com a medida do segmento PO. Olha, a jogada é o seguinte, ele fala primeiramente aqui, que esse meu Q, pega a visão, Q é o ponto médio, se esse Q bem aqui é o ponto médio e esse PQ é paralelo ABC, então acaba, se você olhar o triângulo ABC aqui, esse PQ acaba sendo uma base média, tá? E aí tem uma propriedade lá de semelhança, se você tem um triângulo, pega o ponto médio, aqui vai ser o ponto médio também, estou dizendo o seguinte, se ele falou na questão que Q é o ponto médio, esse P aqui também é o ponto médio, porque é paralelo, e esse Q aqui é o ponto médio, e PQ é paralelo ABC, pegou a visão? Tá bom? Toda vez que acontecer, você pode afirmar que você tem uma base média, que nós chamamos assim, que é uma consequência lá das propriedades de semelhança de triângulo. Legal, agora que eu tenho isso aqui, eu posso entender um detalhe especial. Qual é o detalhe especial? Que ele fala que AC, bem aqui, AC é 30 centímetros. E como o triângulo, olha lá, o triângulo ABC é um triângulo retângulo, pelo poder da fé você sabe que bem aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Esse cara bem aqui, já que AC é a minha hipotenusa bem aqui, que vale 30 centímetros. Portanto, esse carinha, esse carinha aqui, aqui, vai ser o ponto médio, lembra que eu falei? Que é o ponto médio? Então, bem aqui é 15, também aqui é 15 centímetros. E daí? E daí tem um detalhe importante, esse segmento verde bem aqui, que eu coloquei para você, deixa eu colocar verde também aqui, esse segmento aqui, verde, e esse outro aqui são importantes. Sabe por quê? Porque sai do vértice, vai até o ponto médio, sai de B até o P, que é um ponto médio. Sai de C até Q, que é um ponto médio. Sabe o que quer dizer? Esse segmento que eu coloquei em verde aqui, são duas medianas. Opa, opa, opa! E as medianas se encontram em um cara. Esse cara, que é o meu ponto, olha lá, é o baricento, o ponto de encontro das medianas. E daí, prof, eu não entendi o que isso vai ajudar a resolver a questão. Vamos começar? Viu como a questão é bonita? Agora, olha só uma jogada importante. Você tinha que saber que toda vez que você tem um triângulo ou retângulo, ele sempre estará abaixo você querer desenhar. Escrito em uma semicircunferência. Eu estou te dizendo que, na verdade, eu teria bem aqui uma circunferência. Aqui você pega o centro dela, o centro dela, e você passa bem aqui o diâmetro. Bem aqui você tem o diâmetro. Vou até logo desenhar assim. Bom, o que é que você desenhou? Eu estou desenhando esse meu caso, esse meu triângulo aí, que todo triângulo, retângulo, ele sempre vai estar escrito em uma semicircunferência. Quer dizer que eu tenho a circunferência, aí a parte de cima é a semicircunferência, vai pegando a visão. Essa de cima, bem aqui, é a nossa semicircunferência, e nesse triângulo aí, ele vai ser um triângulo retângulo. Mas, Mura, e daí se o triângulo é retângulo? Na verdade, é esse mesmo desenho aqui, só que inverte ele. Faz uma rotação nesse desenho para colocar na posição. Que posição? Assim, bem aqui é o meu B, pega a visão, aqui é o meu B, show? Bem aqui eu vou colocar o meu C e vou colocar o vértice A para cá. Bem aqui, esse meu ponto aqui vai ser o ponto P, que vai ser o meu centro lá. E aí que está o esquema? Eu estava conversando com você, que é o mesmo desenho, só que eu vim aqui, joguei para uma semicircunferência, ou seja, a parte superior da minha circunferência, tem um diâmetro aqui, ou seja, a hipotenusa é o diâmetro da circunferência nesse caso. E aqui você tem um esquema. Qual esquema? Sai desse vértice B até o ponto médio. Esse segmento aqui é uma mediana. Então, aqui é o meu segmento verde, lá é a nossa mediana. Está pegando a visão? Viu como a questão é bonita, a questão cheia de detalhes aí? Deixa eu colocar verde, né? Só para combinar lá com o nosso roteiro, colocar esse verde bem aqui. Então, você tem esse esquema aqui. Ah, e daí, Mura? E daí, que bem aqui eu contei para você que eu tinha um ponto O. E esse meu ponto O bem aqui, ele é o baricento. Ah, e daí? E daí é o seguinte, que você tinha que saber, se não sabe, vai aprender agora, que o baricento tem uma propriedade. O baricento divide a sua mediana na proporção 2 para 1. Estou te dizendo que quando você diz que a proporção é 2 para 1, está dizendo, se esse segmento de baixo aqui vale K, esse de cima vale 2K. Sempre o perto do vértice é o maior, é o do daquele que é o menor na proporção 2 para 1. É, Erasmura, não sabia dessa propriedade. Agora você sabe. Toda vez que você tiver o baricento lá, que é o ponto de encontro das suas medianas, ele divide a minha mediana na proporção 2 para 1, tá? Ou seja, se o menor vale K, qual que é a letra? Não é X, o maior é 2X, se aqui é K, aqui é 2K. Ah, mas eu não peguei a visão ainda do que isso vai me ajudar. É porque o triângulo bem aqui tem um detalhe especial. Você descobriu que aqui era 15, lembra disso? Aqui é 15 centímetros e bem aqui é 15 centímetros. E olhando aqui na figura, nós sabemos que esses 15 centímetros que aparecem aqui é, na verdade, o raio. É ou não é o raio? É Muro Raio. Epa, epa, epa. Só que aqui de B até P, de B até P também é o raio. Veja se não é verdade, ó. Esse cara aqui também é o meu raio, né? Na verdade, P, A, P, C e o P até B é o raio. Então, eu posso terminar a questão da seguinte maneira. Se você somar 2K mais K, esse cara é o valor do raio, que é 15 centímetros. Que é a minha mediana, a mediana é 15, que é o raio. E aqui você tem 3K igual a 15. E aí você vai ter K e observe que o meu K, se você não pegou a visão ainda, né? De repente está dormindo aí na explicação. Esse cara, bem aqui é K, bem aqui é 2K. E esse meu K na questão é o que ele está perguntando. Ele perguntou lá quanto é o segmento PO, de P até O. Deixa eu botar um O. Está aqui, de P até O. Esse segmento PO é o meu K. E esse meu K aqui deu 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, que deu 5 centímetros. E dessa maneira, você sambou nessa questão, muito bonita a questão. Não tem muita conta, mas ela tem um raciocínio que você tinha que olhar e dizer, olha, primeiro aqui, o que é o ponto médio? Então, P é o ponto médio. Então, tem uma base média. Então, aqui é 15 e aqui é 15. E daí? Daí que ele falou que é um triângulo retângulo, que 100 vai estar escrito em uma semicircunferência. Aí eu fui lá e desenhei. E eu percebi que o meu PB é, na verdade, o raio. E eu lembrei da propriedade, que o baricentro divide a mediana na proporção 2 para 1. Show de bola? Espero que você tenha gostado dessa questão. Uma questão muito boa. Você tenha curtido aí. Compartilha. Deixa aquele joinha aí. Até a próxima. E aí Vamos lá.